Música Começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias, hoje é dia 21 de fevereiro de 2019, hoje é quinta-feira, a partir de agora eu, Nilson Araújo, trazendo as principais informações da nossa cidade e também da nossa região. Você se inscrevendo aqui no canal da TV SB Notícias, dá um joinha, clique aí no gostei e também no sininho para que a gente possa notificar você todas as vezes que nós postarmos um novo vídeo aqui no nosso canal. A gente começa com os destaques aqui dos principais jornais da nossa região, começando pelo O Liberal de Americana, onde traz vagas sobram em ônibus e Prefeitura reduz distância para transporte escolar. É a principal manchete do jornal O Liberal de hoje, vamos para o Jornal Todo Dia de Americana, onde traz conselho da RMC, cria câmara, temática em defesa dos animais. É o destaque da principal manchete do jornal Todo Dia de Americana. Área policial, uma carga de tecidos, jeans, avaliada em mais de 100 mil reais, foi roubada em uma indústria têxtil na manhã de ontem aqui em Santa Bárbara do Oeste. O crime ocorreu no Jardim São Francisco. Um criminoso surgiu na hora do carregamento da carga e exigiu que o motorista fosse rumo americana, onde já havia outro caminhão para transportar a carga. Os criminosos fugiram e nenhum foi capturado. Vamos colocar aqui o nosso WhatsApp, se você tiver alguma reclamação aí do seu bairro, da sua rua, os principais acontecimentos, ocorrências nas rodovias e estradas da nossa região. A gente coloca aqui o nosso WhatsApp para você interagir aqui junto conosco, tá certo? E olha só, o internauta enviou imagens, a gente foi até lá, trecho ali da Rua Limeira, né, que liga a Rua Limeira, Rua Recife, no bairro Cidade Nova. É um local que ocorre muitos acidentes, motoristas pedem providências por parte do poder público, quanto principalmente a marcação de solo. Veja só, como a faixa que divide a via, indicando que é mão dupla e as faixas também de pedestres que ali não tem. Então a gente reforça esse pedido da população dos motoristas ali naquela localidade, inclusive ali tem três supermercados, o fluxo de pessoas, principalmente no horário de pico, pela manhã, sete horas e à tarde, cinco horas, horário de pico. Muitas pessoas passam por ali para irem à escola e ao trabalho também. Após duas supostas novas vítimas de abusos sexuais praticados pelo padre Pedro Leandro Ricardo de Americana, procurarem a Polícia Civil de Araras para relatar os casos, uma pessoa que preferiu não se identificar contou que foi assediada pelo religioso quando tinha 13 anos. Ela decidiu falar só depois de ouvir os primeiros relatos. Segundo a vítima, o padre investigado pela Polícia Civil e afastado desde janeiro das funções, reitor e paraco da Basílica Santo Antônio de Pádua, em Americana, teria realizado várias investidas na adolescente na época. Bom, o Jornal da TV SB Notícias vai ficando por aqui, por hoje é só. Outras informações você tem no portal SB Notícias e também pela Rádio Brasil no AM 690. Com a direção e produção de Josué Silva, a gente volta amanhã com o Jornal da TV SB Notícias. Valeu, obrigado pelo carinho e até amanhã.